Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim com a galera toda novamente aqui gravar um videão. A mulher já tá reclamando... É, falta um pouco do pessoal, mas a mulher já tá reclamando do mato ali já. Ah, estamos sempre. Mas vai parte, né? Entre a nozinha rascada, mosquito, toda vez eu ficar tocando mosquito pra fora. A gente vai passar esse túnel aqui, ó. Pra vocês verem a casa que tem ali atrás. Ninguém vai imaginar antes que é esse aqui, mano. Escondido, no meio do mato. Olha o túnel. Olha o tamanho do túnel. É perto de uma ilha, mas difícil achar esse aqui, hein? E acompanha esse vídeo, que vai ser da hora. Se inscreva no canal de todo mundo, vai ter na descrição. E bora pra cima, galera. A entrada do túnel aqui. Mano, o cachorro tem um pé desse tamanho aqui? Hum, acho que não. Deve ser a onça. Certeza. Mano, não deve passar muita gente aqui não, mano. Não tem marca de nada. Não tem coragem pra sacar aqui não? Eu tenho. Se tiver lugar pra sair depois... Tem que sair pelo teto se eu tô lá aqui. Tem que sair pelo teto se eu tô lá aqui. É o Up? Um Fusca? Não, ele passa. Aí, passa de boa. Ah, mas passa assim. Tem silêncio aqui, né? Paz. Os mendigos moram num lugar desse, tipo... É? É, mas... Pra churrasquinho, assalto. Tem um rio ali. Nossa, o que mais? Aí, as marcas das patas, galera. Não sei não, hein? Tá muito grande. Ó, não sei se vocês conseguem ver já a casa. Olha lá, ó. Ó, tá aí o Emerson lá em cima, ó. Caminhadinha, hein? Caminhadinha. Não dá bem. Que louco, galera. Que louco. Nossa, uma lagoa, mano? Caraca, mano. É a casa dos meus sonhos. Que top, galera. Olha lá, mano. Peixe pulando. Vocês não vão ver o peixe, né? Claro. Móia isso. Mano. Que top. De verdade. Olha, olha. Eu pego nem aqui o lugar, cara. Você é louco. Aí, galera. Ó o lago. Coisa mais linda. Mano, pensa. Você tem uma casa aqui, mano? Que paz. Tem peixe pulando. Ó, tem cerca aqui passando, gente. Ah, com certeza, Fim. É mais lugar velho que o pessoal não vem, mano? Ah, deve vir sim, mas pouco. Pouco, né? Talvez é por causa dos gados. Vai por causa ali em cima, ó. Aqui, pelo jeito, é um galpão pra guardar alguma coisa. Deve ser pra guardar trator, alguma coisa assim. É, ou as máquinas, né? Ou guardar os boi, tipo, de ração de galinha. É. Você mesmo? Que? Na caixa ali. Caixa d'água, né? A nascente deve ser por aqui. É, a nascente d'água. Deve ser por aqui, galera. Deve ser aqui, né? Pra falar a verdade, a nascente. Eu acho que é um pouco mais fácil. Porque tem um trio que desce lá pra baixo. Mano, pode até pra entrar. Mano, olha aqui, ó. Tem um arame cruzando aqui, ó. É. Perigo, o que é isso? Mano, meu pé tá coçando muito a perna de mata. Já entendi, né? Tá, mano. Você entrou? Não. Ainda bem que eu tô de calça. Você foi esperto. É, galera. Nasce ali, ó. No meio dos bambus, mano. Que bonito. Como eu vou pousar? Não sei mesmo, cara. Vai o quê, mano? Pisar. Pisar de pousar? Não sei. Vamos tentar dar a volta. Já vou tentar. Por aí, acho que dá. Não, você vai afundar tudo aí. Acho que esse meio é perigoso. Vamos dar a volta, vem. E o que é isso aqui, será essa caixa? Tem nada aqui? Pode matar. Vamos saber o que será isso. É fundo? Mano, deixa eu... Não, não é não, não é não. Não é fundo, não. Não é fundo, não, galera. Tem nada dele, não. É, acabou. Fica, mano. Deixa esses bambus mesmo. Ajeitava essa casa aqui, tipo assim, não para... Ficar nova, mas ficar cuidado, né? Para ficar cuidado, tipo assim, para guardar as coisas. Você moraria, amor? Hã? Você moraria aqui? Não. Uma casona. Fora aquela. Aquela ali é só relíquia. Não daria assim. Como é que faz? Você não moraria, não. Como é que faz? Não, morar que eu falo é final de semana. É, vim final de semana. É, vim final de semana. É, vim para o moro aí, é perto da cidade, mano? É, mano. Dez minutos, tá? Isso mesmo. Vamos para o sítio do mundo. Nossa, que gostoso, hein? Vão, cavalo. Vão, vim. E aí, galera, a casa aqui vai deixar por último, já a gente volta. Não sei se tem porão ou se é só os buracos embaixo dela. Mas vamos ali no galpão primeiro. Tem porão, sim. Ou a maioria das casas antigas, né? Tem o chão alto, né, mano? Mais alto. Não é, também. Porque é de madeira, para não apodrecer também. Ah, de rico, né? É, de rico. Aqui ainda é simples. Aqui ainda é simples. Muito lindo. Vamos entrar aqui no barracão. Barracão não, né? Barraquinho, que é pequeno. Mas é estranho, viu? Né? Bem antigo, né? Olha, galera, as paredes já bem... antiga, né? Mano, essas madeiras... Como chama essas madeiras? Mano, agora ficou sinistro, olha aqui. Caraca, mano. Que bagulho louco. Que bagulho bonito e feio. Ah, que bagulho feio. Olha, que bagulho bonito e feio ao mesmo tempo, mano. É meio macabro, né? Mano, isso aqui a noite deve arranjar tudo. Isso não tem gente, cai tudo. Então fica filmando aqui de fora, amor. Nós entendemos. Arthur, você tem um pé maior. Olha, é caixa de abelha? Não, amor. Lá no final? É. Não, lá pelo jeito é... Certo. Cerveza? Certo. Cerveza não vem, não. Mas vamos entrar? Vamos. Então vamos. Pra eu filmar, eu fui no centro primeiro. Praticando. Que coisa que chama a polícia pra nós? Polícia? Polícia não, os bombeiros, né? Não, acho que era bom de animal mesmo. Ó, a chinela aqui, ó. Mano, olha o chão. Mano, olha o tamanho do... Não sei o que é. Será pinga? É, velho. Champanhe vinha. Mano, é muito bem que tem. Que da hora. Mas ao mesmo tempo, que estranho, mano. Dormir aqui uma noite. Subindo e caem os cipó por dentro. Mas que era uma coisa pra guardar... Ah, um quartinho. Eu também nunca vi. É um quartinho, pra falar a verdade, né? Acho que era pra guardar. Mano, mas dormir aqui a noite deve ser o B.O., hein? Hein? Mas dá a dúvida se é pra ração essas coisas ou pra animal, porque, ó... Coloca... É, aqui, ó. É mesmo, irmão? Só pra essa ração aqui, ó. Ô, pessoal, vocês que têm mais experiência aqui, o que é isso aqui? Comentei pra nós. Vou pra ração, perfeito. Tipo isso aqui, ó. Ó, deve ser pá, tipo assim, lá dentro que tinha um bagulho. Aí você colocava... Mano, mas só que não dá pra ser animal, porque animal é mijar no chão, pode descer tudo. Vai saber. Ou é, né? Não sei. Ó, o chão aqui, ó. Já tá... Já tá bem alto já, galera. Garrafa velha, jogada. É bom que você não ia cair e não passa no chão, né? Porque tá... Outro litro aqui, ó. Por que nem não acham fechado, né, mano? Tipo de 1900 bolinhas. Nossa, verdade. Pensou? Nossa, depende do gosto. Aqui é outro bagulho de ração também, galera. Ó o teto. Tem um teto. Tá bonito, hein? Devia ser o... Ficava um bagulho pendurado aqui. Aí na hora que abria ali, caia... Caia pra fora, é. Pra fora. Isso mesmo. Mas colocava o bode lá. Da hora. Aí, galera. Agora a gente tá subindo aqui na casa. Verdade, hein? Duas, né, Paulo? É verdade. Duas arvronas caídas, ó. Era pra ser duas mega arvronas na frente da casa. Igual aquela ali, ó. Né, Arthur? A outra vai cair. Oi, a árvore caiu caindo mesmo. É nada. Você jura, Pedro? Eu juro. Que da hora. E era bem pertinho da outra, galera. Olha isso. tamanho da raiz dessas árvores, galera. Ah, é quase. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é grande. Ó, tem uns cocão ali pra nós pegar, hein? Quero ver se eu consegui pegar o coco. Ah, puff. Não derrubar é nada. Ó, cuidado aqui, amor. Olha a minha farpada. Nossa, que imagem linda, cara. Mano, que lugar top, galera. Beleza escada aqui, ó. Pensa isso aqui. Nas suas épocas de glória. Tinha um murinho aqui que caiu. É casa de ovenaria que fala, né? É, ovenaria. Olha essa vista que a pessoa tinha. De manhã aqui, ó. Um cafezinho aqui, ó. Coisa mais linda. Nossa, era aquela porta dupla, mano. Deixa eu entrar, hein? Coisa de madeira. É, aqui deve ser um quarto simples mesmo. Pequenininho. Acabou uma cama de casal e com mais nada ou uma de solteiro. Tá por fora? Acordo empregado. Ah, não tem cara, não, né? Se a casa tem. Tá gente mais simples. Nossa, as paredes... Forro nunca teve, né? Porque casa antiga é difícil. Ó, as paredes tá caindo, gente. Cuidado. É, as paredes. A casa tá meio pensa. Tá com medo, já? Olha essa vista que tinha. Você tá louco. Eu tô jogando aqui, ó. Nossa, como a casa tá pensa, cara. Tá, mano. Ó, é tipo assim. Eu tô com o celular reto. A casa tá tipo assim, ó. É, aqui dá pra ver certinho. Ó o chão. Ó. Aí, a colher é pra não afundar aqui, ó. Pisar ali e afunda. Tá podre, ó. Aqui, ó. Olha aí, galera. Ah, esse cortinho já é grande, mano. Já é maior. É, pro jeito do quarto do casal. Simples. Trava na janela, mano. É, simples mesmo. Trava na janela, ó. É, trava na janela. Aquelas estacas. Ó, pro jeito, ó. A teiona de aranha. Muitos anos. Aqui devia ser tipo uma sala de jantar, alguma coisa, né? Antigamente, você sabe como ficou fechado, né? É, mano. Tem corrente, ó. Outro quarto, médio. Vixe, tinha fogão além aqui, ó. Fogãozão além. Mano, pensa. Fogãozão estralando aí. Feijoadona, torresmo. Gostoso. E essa vista, mano? Chão vermelhão batido. Nossa, que sonho, hein, galera? A casa inteira de tijolinho, cara. A casa inteira de tijolinho. Olha, tem um pedaço de bacon ali, né? Nos anos 50. Aqui, deve ser a dispensa da casa. Eu não vi banheiro. Ia falar isso agora. E banheiro? E banheiro do lado de fora. Então, essa casa é antiga, mano? Não, deve ser aqui pra trás. Não é possível. Esse é o negócio aqui, ó. Ah, galera. Olha o banheiro aqui, ó. O banheiro grande, mano. Achei que era uma capela vindo de longe. Não é banheiro. Também não é banheiro, Edu? Não. Por isso que é uma banheira na casa. Aí, galera. Eles esqueceram que não quer banhar. É, esse aqui, pelo jeito, também seria outro quartinho? Não tem nada. Não é banheiro do normal, mas do lado de fora da casa. É, mano. É perto da casa. Deve ser que lá na frente mesmo, então. Mas que lá não tem nada, porque o pessoal só vai sentar lá. Se estiver chovendo, vai cagar na chuva. É. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou alguma fossa que tinha de tamparo pra ninguém cair dentro. Eu acho que pode ser, galera. Porque aqui pra trás, ó. Já não tem mais nada. Aqui? Não, aqui também não ia ser. Na porta da cozinha? Não. Não, né? Ó, galera, ó. Aqui em volta, não tem mais nada. Nada, nada. Então, com certeza, não era. Eu vou vir aqui por fora pra vocês verem. Olha que paz. Se vocês também gostam desse lugar assim, ó. Comenta aí. Deixa um joinha. Que a gente já tá trazendo sempre vídeo assim. Comenta aí que o seu sonho seria uma casa na cidade. Uma casa no sítio. Ou ter as duas, igual eu. Não tenho, né? Mas eu sonho em ter. Ô, amor. Não tem banheiro na casa. Ali não. Não, Andy. Não é? Ali é o quê? Não é? Aparece uma capela, sei lá. Partinho. Ou embaixo da casa, meu amigo? Ah, embaixo da casa do banheiro? Não. Ah, eu acho que não dá pra entrar embaixo da casa. Não tem entrada. Não tem? Não. É, foi só fazer a casa alta mesmo. Aí embaixo não tem nada. Não é nem pra nós ver nada. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui com essa vista maravilhosa pra vocês. Óbvio. Aí que lugar louco. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like. Não esquece de se inscrever no meu canal. O canal dos meninos foi aqui na descrição. E muito obrigado pra gente assistir. E essa ideia de vídeo aí pra gente estar gravando. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho